Entrei nesse meio tempo, entrei na UFMG, saí do edital da Unicamp e eu falei, ah, faço, não faço, porque fazer um concurso para professor separa a sua vida por seis meses, tem que estudar muito, não só a violino, mas a parte teórica, tem que estudar muito. E eu tinha acabado de fazer isso. Porque você tem pró, como é que é o processo? Depende um pouco de cada universidade. Aqui na Unicamp é um processo bastante rígido. Então, assim, o primeiro dia você tem uma prova escrita de quatro horas, e aí sorteia um ponto na hora, um tema. E no caso, muitas vezes no edital, por exemplo, o UFMG, eles colocaram dez temas, dez pontos, e sortearam um deles, mas não teve prova escrita. Aqui não tinha essa lista, então podia ser qualquer coisa. Então, sortearam na hora um tema, aí foi essa prova de quatro horas. Aí, no dia seguinte, um recital de cinquenta minutos. Cinquenta minutos a uma hora, com estilos diferentes. Aí, depois, teve uma prova de títulos, eles dão uma nota sobre o seu currículo, aí eu tive que escrever um memorial antes, né? E teve mais uma entrevista de uma hora, que basicamente eles fazem várias perguntas, você tem que responder. Não sei se teve mais alguma coisa. Mas isso é em quanto tempo, todo esse processo? Três ou quatro dias. Ah, tá. Não, é uma maratona, assim. E nisso está fazendo com outras pessoas? Ah, e teve uma aula também, sortearam outro ponto, e aí você tem que preparar em vinte e quatro horas um PowerPoint, uma aula, sobre algum tema. E aí você apresenta para a banca. E aí você está com outros concorrentes ali? Outros concorrentes. E todo mundo está vendo tudo, ou é tudo separado? Não, toda prova é pública de universidade, todo mundo pode assistir. Só não pode assistir o concorrente. Ah, entendi. E aí fica esquisito também, né? Mas daí o cara vai depois, né? Vai depois, e fica também uma situação... Um clima, né? É, fica um clima, né? Então, são cinco provas. Para a Unicamp foram cinco provas. E estava bem concorrido aí quando você fez? Tinha bastante gente fazendo? Geralmente esse tipo de processo. Não, aí que está, porque é um processo bem especializado, assim. Porque primeiro você tem que ter doutorado. E você tem que ter um currículo que justifique mais ou menos, né? E há uma maratona. Então, muita gente, assim, ah, quando abrir, eu vou fazer... E na prática, eram quatro inscritos no final e só vieram três. Quando eu fiz na UFMG também, eram, tipo, nove inscritos e vieram... Até que vieram, assim, uns quatro ou cinco. Então, assim, não vem tanta gente. Porque só o fato de ter doutorado já meio que reduz um pouco.